hoje titi aqui vai falar sobre um assunto muito importante quanto você gasta para vir sozinho ou com a família ou com os amigos pra orlando vamos lá vem comigo vem 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 eu esqueci de falar então roda a vinheta primeiro assunto passagem aérea exatamente as passagens aéreas vão de 500 até 2.000 2.500 dólares isso na classe econômica exatamente na classe mais barata para se viajar aqui para orlando e eu estou falando em dólares exatamente de 500 a 2.500 dólares tá mas depende da época que você vai vir pra cá se é alta ou baixa temporada né então verifique feriados né férias escolares aqui as férias escolares são diferentes da do brasil aqui são em julho e agosto a partir de maio para falar a verdade então maio junho julho e agosto e claro dezembro aqui também tem natal como em qualquer lugar do mundo né mas no brasil as passagens dependendo do feriado aí no brasil as passagens sobe demais então verifique isso a dica da titi é entre no www.viajanete.com.br tá bom essa é a minha dica e aí qual a sua dúvida entre casa alugar uma casa aqui em orlando ou ficar em hotel a diferença às vezes é valor e comodidade exatamente exatamente vamos lá para as diferenças a quer ficar uma casa é a melhor opção se você vier com bastante gente exatamente se você vem com um grupo grande de pessoas as casas aqui elas suportam de duas pessoas que seria um casal até um grupo enorme de pessoas depende da casa que você vai alugar existem casas aqui de 70 dólares até 600 dólares mil dólares para alugar a diária depende do lugar depende da casa depende de n fatores a minha dica para vocês alugarem uma casa com segurança com estrutura e ainda com desconto exatamente procurem o tropical villas orlando com carlisson lisboa eu vou deixar o telefone aqui embaixo no vídeo ele é brasileiro ele aluga casas aqui em orlando ele tem mais de 30 opções aqui em orlando para vocês alugarem e pra quem falar que viu no vídeo ou quem participa do grupo aí de orlando agora tem 10% de desconto na diária das casas imagina uma economia tamanha dá pra você economizar e ainda gastar depois esse dinheirinho aí fazendo compras para vocês aqui em orlando o que vocês acham eu acho ótimo agora se vocês desejam ficar num hotel da disney a diária para quatro pessoas sai no mínimo 250 dólares mas aí também você tem algumas vantagens para você pagar um pouco mais né você tem a magic band isso aquela pulseirinha para você entrar na disney que fica registrado seu cartão de crédito ou você também pode pegar os ônibus e os monorail para ir até os parques tem n fatores n vantagens porém 250 dólares são quase três diárias em uma casa aqui em orlando e tem mais todos os dias você é obrigado aqui a cultura americana é essa você tem que pagar o tipo o tipo é uma gorjeta pra todo pra faxineira que vai limpar o seu quarto todos os dias então sempre deixa lá em torno de 235 dólares todos os dias pra faxineira todos os dias eu falei então esse dinheiro que você vai gastar de tipo você poderia gastar em comida para você tomar café da manhã na casa que você ia alugar são quase três diárias 250 dólares ingressos de parque vamos lá a dica de ingressos de parque é muito simples a disney ela tem quatro parques temáticos dois aquáticos a universal tem dois estão construindo o terceiro que será um parque aquático tem o seaworld tem o aquática tem o bush gardens tem o discovery cove enfim tem n atrações aqui em orlando n parques para vocês visitarem porém os parques não são assim tão baratos para vocês em todos todos em uma visita só claro se você tiver sobrando uma grana essa para você vir visitar beleza né se você vai ficar aqui mais de 20 dias também é ideal você conhecer todos porém a minha dica é o seguinte comprem sempre os ingressos no brasil porque aqui você vai pagar os ingressos à vista aqui não tem essa de parcelar no cartão de crédito né e segundo você pode parcelar sim aí no brasil você parcela em todas as agências vocês conseguem comprar os ingressos e ainda parcelar os ingressos olha que mamata ó e os ingressos variam de 50 dólares a 150 dólares depende muito do parque que você vai escolher para visitar com a sua família então faça essa pesquisa sempre antes de comprar os ingressos e muitos vêm pra cá e passa em torno de uma semana até 20 dias né então com isso você vai escolher os parques antecipadamente aí no brasil para saber quais parques você deseja conhecer na sua vinda aqui em orlando pra você que vai passar oito dias aqui em orlando eu desejo dar uma dica pra você exatamente quatro dias vocês passam nos parques temáticos da disney e dois no da universal porque vocês vão ficar seis dias andando 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 e vai ter dois dias para vocês fazerem compras aqui nos outlets enfim e nos shoppings no florida mall a no milênia morte milênia e no outlet premium exatamente vão ficar doidos fazendo compras ó mas pra você que vai ficar dez dias dá pra você escolher aí entre três parques que eu acho fundamentais primeiro se o gol segundo lego terceiro busque gardens aí fica a seu critério né dez dias em orlando dá pra vocês visitarem oito parques e dois dias de compra está ótimo ótimo agora vamos falar de preços de valores né quatro dias no parque da disney não vai sair por menos de 325 dólares por cabeça quer dizer 325 dólares por pessoa quatro dias nos parques da disney exatamente mais taxa isso se você pagar aqui no no guichê aqui no no parque mas se você comprar aí em são paulo rio enfim no brasil inteiro todas as agências de turismo vendem os pacotes para os quatro dias de parque aqui em orlando já a universal studios ela vai sair dois dias por 220 dólares por pessoa tá agora o ingresso individual para um dia não compensa ele sai mais caro sai quase o preço dos dois dias de parque e eu sinceramente não acho vantagem você gastar quase 150 dólares para um dia de parque sendo que você pode pagar 220 por dois dias já o se o word se você comprar aqui no que ser aqui na porta sai por setenta e nove dólares mais taxa a taxa que eu sempre falo é a taxa que eles cobram aqui na flórida tá mas não é só na flórida eles cobram aqui nos estados unidos inteirinho e cada estado claro tem a sua tem a sua taxa né então vamos falar assim você vai passar oito dias aqui você vai visitar quatro dias de disney e dois de universo vai sair por 624 dólares por pessoa aí você para e pensa são quase o preço da sua passagem dependendo da do dia que você vier você vai pagar 500 dólares e 624 dólares de parque dica da titi aqui ó sempre calculem a sua viagem e os parques em dólar até porque a variação do dólar aí no brasil vai pra cima vai pra baixo então não adianta você contar com o ovo antes da galinha né então vamos calcular sempre em dólar a alimentação vamos falar sobre esse assunto também vamos lá a alimentação é um assunto muito importante na nossa viagem porque porque você tem que comer todos os dias né e todos os hotéis aqui 80 por cento dos hotéis em orlando não oferecem café da manhã exatamente não oferecem café da manhã aí meu amigo se dançou eu sempre falo aluga uma casa vai no áudio no mercado que eu sempre postou aqui no youtube vai no super target vai no walmart vai no publics compra a sua comida a minha dica também para ficar baratinho vai no áudio que é o mercado mais barato aqui de orlando e tem um orlando inteirinho tem o tal do áudio e cá entre nós um cafezinho fora de casa não vai sair por menos de 10 dólares tá meu amigo então 10 dólares dá pra você fazer uma grande compra no áudio comprar pão presunto e queijo tá eu comprei aí 12 fatias de mussarela por 1 e 79 um presunto por 2 tá aí o pão sai por 89 centavos imagine economia quantos dias de café da manhã você pode a comer com isso tudo conta e tem mais né cafézinho feito em casa ó é bem melhor não é conta a verdade e economia nossa economia é tamanha agora vamos falar de um assunto em almoço dentro dos parques exatamente almoço dentro dos parques em fast food exatamente vai de 15 dólares a 30 dólares estou falando de fast food não de restaurante com personagens já os restaurantes com os personagens claro restaurante com mickey com a mini enfim com n personagens vão exatamente de 35 dólares a 80 dólares dependendo do restaurante que você escolher tá então faça sua reserva também antes de vir aí no brasil para saber quanto você vai ter que pagar infelizmente os restaurantes que vocês escolherem com os personagens não tem como você pagar em no brasil isso você vai ter que pagar à vista aqui no seu cartão de débito ou crédito a janta você come dentro ou fora do parque se for comer dentro é a mesma coisa do almoço tá fast food ou restaurante que você reservar online porém você pode comer alguma coisinha enganar o estômago e na hora que você sair do parque tem n opções de fast food 24 horas aqui em orlando então agora vamos falar de valores vão fazer um cálculo só da alimentação diária vão então você tá com a grana curta exatamente então você está com a grana curta você vai alugar uma casa você vai tomar o café da manhã em casa que você comprou lá no mercado no áudio aí no almoço você vai comer um fast food come alguma coisa um snack que você também comprou no mercado a janta você também come um fast food então reserve aí no mínimo 60 dólares por dia exatamente eu disse 60 dólares por dia por pessoa tá de alimentação exatamente uma coisa que muita gente não sabe é que se você está com sede você não precisa comprar garrafinhas de água eu fazia isso até pouco tempo atrás fazia a dica é em qualquer restaurante em qualquer parque se você solicitar nos restaurantes ou nos fast food um copo de água eles vão te dar um copo de água de graça com gelo olha que máximo de graça vamos falar de transporte aluguel de carro aqui em orlando vamos lá você vai gastar de 350 dólares a 600 dólares dependendo do carro que você vai alugar exatamente isso esse valor é para uma semana tá a dica é que você pode alugar claro carro aí no brasil e parcelar esse valor no seu cartão de crédito exatamente eu vou fazer um carnezinho lá na cvc brincadeira mas claro você pode sim parcelar esse valor no cartão de crédito lá no brasil aí no brasil exatamente você pode fazer isso sim mas você também pode alugar o carro aqui diretamente com brasileiros exatamente com a taciana trajano ela tem um canal aqui no youtube procura lá canal da taxa exatamente é claro que a gente não pode esquecer de mencionar o valor que você vai gastar também para uma semana rodando pra cima e pra baixo de carro coloca em torno de 60 a 80 dólares por semana usando o carro então se você vai alugar um carro econômico de 350 dólares por sete dias mais 80 dólares de gasolina você vai gastar aí 430 dólares exatamente para uma semana de carro com gasolina 430 dólares é claro que a gente não pode não pode esquecer dos extras nas viagens carol mas a gente não pode esquecer o extra na viagem o que seria esses extras os extras são a economia que você fez durante o dia em torno de 30 dólares para comprar em quinquilharias exatamente quinquilharias chaveirinhos lembrancinhas não sei o que não sei o que lá para aquela pessoa que ficou lá no brasil esperando alguma coisa que você traga pra ela né mas eu falo em 30 dólares por dia então vamos fazer um resumo final dessa viagem um resumo bem final mas vamos vamos fazer junto ó vamos lá passagem eu calculei 800 dólares por pessoa casa alugada para 10 dias mil reais exatamente mil reais para 10 dias 4 parques temáticos da disney 325 dólares exatamente 325 dólares 2 dias na universal 220 dólares exatamente 220 dólares por pessoa 2 dias na universal se o word 79 dólares por pessoa eu incluí o se o word com parque mais famoso para você visitar depois da disney universal né a alimentação 600 dólares por 10 dias por pessoa 600 dólares aluguel de carro 350 dólares exatamente por semana tá 350 dólares um carro econômico gasolina 80 dólares por semana sendo que você vai rodar o orlando inteiro com 80 dólares mas eu vou rodar muito e claro 300 dólares para 10 dias de quinquilharia para você comprar lembrancinha para todo mundo pô 300 dólares dá para você comprar muita coisa especialmente se você for na ros comprar uma bolsa um sapato um perfume para alguém 300 dólares 300 dólares da minha amiga dá para você fazer milagre trazer a mala cheia de quinquilharia para todo mundo então individualmente se você vier sozinho para orlando você vai gastar 3.754 dólares sozinho isso sozinho mas calma ainda não falei tem as comprinhas do outlet também então para você que vier sozinho para orlando reserve exatamente 5 mil dólares para sua viagem completa ser perfeita e você não se esquecer de nada de visitar nada e de comprar nada 5 mil dólares mas ó é uma ótima pedida hein mas e aí se você vier em família o preço da casa do aluguel da casa do carro e da gasolina dá para você dividir entre os membros da família olha que máximo ó assim a sua viagem se torna mais barato se você vier para a família mais barato não digo mas mais barato que individual não é mesmo considerando uma família de 4 pessoas você vai gastar 2.800 dólares por pessoa exatamente 2.800 dólares por pessoa então para 4 pessoas um valor total seria de 11 mil dólares e 200 hã? 11 mil e 200 dólares para 4 pessoas em orlando? ótima então espero que vocês tenham gostado até o próximo vídeo espero que vocês curtem o vídeo compartilhem com a sua família com seus amigos e até o próximo vídeo